Música Fala galerinha do Youtube, beleza? Estamos aí para mais um vídeo aqui no canal do ArgoPlayerGames E continuamos aí a nossa viagem aí, certo? Nós saímos de Berlim, estamos indo aí com destino a... deixa eu ver aqui o nome da cidade Que eu me esqueci Estamos indo aí para Hanover, a minha carga fica ali em Hanover E estou aí com o João aí, e aí João, beleza? Continuamos aí com o João e com o Wesley também, e aí Wesley, beleza aí? Aí nós estamos aí indo para Hanover ali para me entregar a minha carga E nós já vamos nos encontrar com o Richard lá Certo? E depois aí nós temos a carga do João... não, a carga do Wesley é a próxima, né Wesley? Wesley? Então vamos saindo aí, eu vou acelerando... opa, como é que vai? Se o Fredmon está puxado, seu animal Bom, galera, meu caminhão está saindo em slow motion Muito bom isso aqui Pesado com força, não sei quanto está em minha pinga E vamos aí Oi? Tem um maluco ali batido ali, olha lá Bom, galera, o cara... Salsifufu ali Vou botar aqui na câmera 2 que nós vamos ver ele aí, Salsifufu E eu fui ver o Salsifufu e quase tomei Só não posso falar onde porque é esquisito Bom, pessoal, assim como na vida real você encher a cara de cana causa acidente Na vida virtual também Para vocês aí que não é inscrito aí no nosso canal aí, se inscreva no nosso canal Dê seu like aí, favorite os nossos vídeos aí Compartilhe aí com seus amigos aí Com a mamãe, com o papai, com o titio, com a titia, com o cachorro, com o gato, com a vovó E... Eu acho que eu não me esqueci de ninguém Beleza, galerinha? Eu esqueci de alguém aí? Se esqueci, não sei É, o papagaio também Ixi, pra mim aqui tá marcando 35km É isso aí Eu odeio essa música, bicho Música chata, nojenta, que garra na mente Você tá doido? Bom, galera, eu estou aí a 105km por hora Igual um doido Não andem assim, que isso é coisa de maluco Só os doidos Bom, e eu vou entrar aqui à direita aqui, pessoal, ó Já pra Hanover ali, já Não Só porque... Não, só porque você é assalariado Eu quero é que Dilma se lasque Eita, porra Aí, ó A sacanagem que você faz comigo A sacanagem que você faz comigo E eu vim falar de Dilma uma hora dessa aí, ó Aí, ó Já me fez subir no barranco E eu tomei te crui Ai, sai daí, meu filho Fica atrás não, viu, João? Então, galera, é proibido falar de Dilma Porque só foi eu falar de Dima, eu chapeei o carro no barranco Certo Mas Nós estamos brincando aí, galera E tudo aí, certo Falando aí do impeachment da presidente Certo Mas nós vamos falar aí de outra coisa séria Do Que eles estão querendo fazer Com a gente, da sacanagem que eles estão querendo fazer Com o povo brasileiro Com os internautas aí Entendeu, eles estão querendo aí Acabar Com a nossa internet Porque a situação que eles estão querendo fazer aí Colocar aí Uma limitação pra gente aí Certo Pelo menos eu, meu ponto de vista Eu acho isso uma sacanagem Eles falam que é culpa dos gamers Por que? Dizeram que quando A gente está jogando aí na rede Principalmente no final de semana A rede pesa, eu não concordo com isso Não concordo com essa sacanagem Que estão querendo fazer com a gente E Me desculpe pela expressão da palavra Eu não vou xingar de filho de uma puta Porque a mãe dele não tem culpa Mas que esse safado Daquele diretor lá Da Da agência lá Eu sei lá Da Anatel Aceitou Que as empresas Fizessem essa merda aí Com a gente Certo? Eu vou entrar aqui Bom, se vocês quiserem ir lá Pra cidade Vocês vão lá Que minha carga é aqui Mas aí galera Vocês podem comentar também Sobre esse assunto aí Sobre o que vocês acham aí Dessa merda Que estão querendo fazer com a gente Acabando com a nossa internet Precisava bater não Bom, quem lembra aí De como a internet era antigamente No celular Alguém lembra aí? Cara, a internet antigamente Eu vou Eu vou entrar aqui Pra fazer a entrega Se vocês quiserem ir lá Pra cidade Lá Pra encontrar com o Richard Lá Eu já tô indo lá Só vou aqui na pedreira Fazer a minha entrega Eu tô entrando aqui Na pedreira Bom, pessoal Tô chegando aqui na pedreira Para fazer a minha entrega Vou descarregar Aqui na pedreira E a galera aí Tá indo lá Pra cidade Lá se encontrar com o Richard Lá Mas continuando aí O assunto aí Que nós estávamos falando aí Certo? Wesley, fala aí Wesley Pra nós ver a sua posição Sobre esse assunto aí Que merda Bati Cara, eu acho assim Existem muitas coisas Pra eles se preocuparem Tem muita gente aí Dormindo embaixo de ponte Muita gente passando fome Pra eles se preocuparem Ao invés de querer cortar a internet Por que que esse bando de vagabundo Por que esse bando de vagabundo Esse bando de safado Desses empresários aí Não se junta Entendeu? Pra dar um prato de comida Pra esse povo aí Que mora debaixo de ponte O pessoal lá de Santa Maria Lá Ninguém lembra, cara O que aconteceu lá O que é essa merda Que aconteceu lá Por causa da Samarco lá Disso aí Ninguém lembra Entendeu? Por que que eles não se juntam aí? Construir casas Lá pro povo Lá Entendeu? Entendeu? Cara, o nosso Brasil Precisa de muita coisa E uma delas Entendeu? É políticos melhores Entendeu? Porque não adianta nada Bati de novo E tô nem aí Não adianta nada Porque Bicho Vocês Quem assistiu aí O impeachment aí Viu a palhaçada Que foi aquilo lá Entendeu? Um bando de ladrão Quero atirar outro Entendeu? Pra que um cara Mais bandido Mais ladrão Que roubou Virado no cacete Do que o O doido lá Do presidente da Câmara Que tem dinheiro escondido Que tem dinheiro escondido Até no Vamos dizer No fundo da cueca Nas pregas Na bunda Sei lá onde é Pode não Pode não Senão a gente Tá lascado Mas eu me lembro Nas eleições De um grande E sábio Camarada Que dizia assim Pior que tá Pior que tá Não fica Pior que tava Não ficava Mesmo não Quero roubalheira Pra tudo quanto é canto Eu vou abandonar Minha carga Porque eu chapei O caminhão ali E chapei o coco Tomei ping E muito mais Então vou dar um F7 Aqui Porque não vai dar Pra entregar Foi só começar A falar e reclamar Da Dilma E da internet Que começou A merda Mesmo aí Alguém me ajuda Aí No mandato dela Entendeu Não só os podres Do PT Mas De outros também Entendeu Caíram No mandato dela Então ela Se fodeu Ih rapaz Esqueci que a gente Tá gravando Que não pode falar isso Entendeu Bom Dei um F7 Aqui Já tô indo Aí pra garagem Eu tô abandonando A minha carga Aí Certo Ih Vamos aí Deixa eu dar Um F6 Agora Que bosta Eu não vou Entrega essa carga Detonada Desse jeito Não Velho E aí É Olha o doidão Aqui engatado No meu caminhão Aqui ó Vai dar É É É É Bom galera Você que não é inscrito Se inscreva no canal Dê seu like Com o rio Com o rio Com o rio Que nós vamos entrar 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 Falta de português Nós vamos entrar em contato Com você Vê redes sociais Se a rede social Até lá Não tiver mais funcionando Quem sabe nós enviaremos Um sinal de fumaça Que vai que nós volta Para a idade da pedra Feliz era os índios Que caçava e comia Naquela época Não existia roubo Quem tá me buzinando aí Oi? Não entendi O João tá Tá congeladinho Rapaz Bom galera O nosso vídeo Vai ficando por aqui Deem as considerações Finais aí É É cara Porque Querendo ou não Eu dependo da internet Cada um de nós aqui Depende Da internet É uma porcaria É Mas a gente depende Porque cara Quem Quem aqui tem uma internet Uma internet decente Porque a minha é uma bosta E olha E olha E olha que a minha 10 MB 10 MB é uma bosta 10 MB é uma bosta Eu sofro Eu sofro Eu sofro uma eternidade Eu sofro uma eternidade E olha que eu não sou youtuber famoso As vezes eu não posto Como lá fora Como lá fora Em outros países O brasileiro só se lasca No Brasil Tá a mesma bosta O brasileiro só Tá se lascando Então é isso aí Compartilha o nosso vídeo E se inscreva aí no canal Você que não é inscrito Certo? Quiser participar da gente Com vídeos É só deixar aí Hashtag Quero participar E se inscreva aí no canal E é isso aí E fui!